E também tomou posse ontem a nova presidenta da EBC. A empresa Brasil de Comunicação mantém a TV Brasil e outros veículos, como a Agência Brasil, a Rádio Nacional e a Rádio MEC. A jornalista Cariane Costa, empregada concursada, assume com a missão de fazer o processo de transição para uma nova gestão. A nomeação foi feita na última sexta-feira pelo presidente Lula. A jornalista Cariane Costa foi recebida com aplausos pelos funcionários da EBC na sede da empresa em Brasília. Ainda na portaria onde os trabalhadores estavam reunidos, a nova diretora-presidenta assinou o termo de posse. Emocionada, disse que quer trabalhar para recuperar o caráter público da empresa. A EBC precisa e deve servir ao povo brasileiro, precisa e deve olhar para os invisíveis, os marginalizados, aqueles que a mídia comercial vê com desinteressantes ou pouco rentáveis. Nós existimos para que todo brasileiro se veja e se sinta representado na tela da televisão, nas ondas da rádio ou em notícias ou na internet. Em 2022, Cariane chegou a ser alvo de um processo de demissão após denunciar casos de assédio moral. Cariane Costa ingressou na EBC por meio de concurso público há 10 anos e é a primeira empregada do quadro a assumir o mais alto cargo da estatal. Desde 2021, ela era a representante eleita dos empregados no Conselho de Administração da empresa. Cariane assume o comando de uma gestão de transição, até que uma nova diretoria seja escolhida pelo Palácio do Planalto. A EBC é vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, que participou da posse, disse que a nomeação da jornalista marca o início de uma nova fase para a empresa. Vamos transformar esta grande ferramenta não só numa cabeça de rede da TV pública, da rádio pública, mas uma cabeça de rede respeitada, com programação de qualidade, onde o Brasil se enxerga e que nós possamos ser uma referência. A EBC foi criada em 2007 para cumprir determinação constitucional de uma comunicação complementar com mídias privadas, públicas e estatais. Desde 2016, no governo Temer, sofreu alterações na estrutura que prejudicaram a independência editorial, como o fim do mandato para presidente da estatal e o fim do Conselho Curador, que reunia representantes da sociedade. Em 2019, já no governo Bolsonaro, a TV Brasil, emissora pública, foi fundida com a NBR, canal dedicado exclusivamente a divulgar as ações do governo federal. Também fazem parte da EBC as Rádios Nacional, MEC e Nacional da Amazônia, e ainda a Agência Brasil, de notícias online, e a Rádio Agência Nacional, que distribuem conteúdo jornalístico gratuito para veículos no Brasil e no exterior. Também foram anunciados para a nova gestão da EBC, mais quatro mulheres, todas jornalistas. Juliana César Nunes, também empregada concursada da empresa, Nicole Briones, Flávia Filipini e Rita Freire, que ocupava a presidência do extinto Conselho Curador. Eu me emocionei muito a chegar aqui, muito mesmo. Não tanto por estarmos assumindo, mas por perceber a EBC assumindo o seu destino com vocês. Perceber que trabalhadoras e trabalhadoras aqui têm o projeto de comunicação pública como sua prioridade.